Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Dani Pacheco e estou aqui para falar com vocês sobre o último filme que eu vi. O último filme que eu vi... Ai, meu óculos. Foi Dois Papas. É um filme que está sendo distribuído pela Netflix. Foi lançado agora no dia 20 de dezembro. É um filme que ele já havia estreado no circuito de festivais, neste segundo semestre. Mas só agora, no fim do ano, que as pessoas realmente começaram a assistir ao filme. Que a crítica realmente, de forma geral, viu o filme e enfim. É por isso, como ele foi lançado agora bem em cima, foi um dos últimos filmes do Oscar a serem lançados de forma ampla para o público, para a crítica. Por isso que ele acabou ficando de fora do SEG, porque os membros do SEG costumam votar mais cedo. Eles já viram... A maioria dos filmes que eles indicaram são filmes que foram lançados até novembro. Então, tanto que Adoráveis Mulheres também ficou de fora do SEG. Enfim. Então, é um filme que ele teve indicações ao Critics' Choice, teve indicação ao Globo de Ouro também. Vamos ver se ele vai entrar no BAFTA e, enfim, no Oscar, né? Vamos ver. Mas, enfim, é um filme que é dirigido pelo Fernando Meirelles, nosso grande Fernando Meirelles, e foi escrito pelo Anthony Markartan, que ele é o mesmo roteirista de A Teoria de Tudo. E ele também produziu o A Hora Mais Escura... Não, A Hora da Escuridão. A Hora da Escuridão, com o Gary Oldman, né? Que o Gary Oldman ganhou o Oscar de Melhor Ator no ano passado. É um filme, o Dois Papas, ele é um filme que, assim, ele é, obviamente, baseado em fatos reais. Ele acompanha o relacionamento dos dois papas, né? Do Papa Francisco e do Papa Benedito XVI. Mas, apesar de ser uma adaptação sobre o relacionamento dos dois, preciso deixar claro que o filme não é aquele tipo de adaptação que é, tipo, 100% fiel ou 90% fiel. É uma dinâmica diferente. O filme, a maioria dos diálogos que a gente vê ali, muitas cenas, não aconteceram. O próprio Mano Meirelles e o Ito MacArthur já deixaram claro que o roteiro foi escrito, ele é muito fiel no sentido de, assim, vários diálogos que acontecem, várias coisas que os personagens falam no filme, são baseadas, de fato, em discursos, em cartas já escritas pelos dois papas. Então, é fiel nesse sentido. É um filme que, por meio dos diálogos, das cenas, né? Expressam os pensamentos dos dois papas sobre a igreja, sobre o mundo. Então, não é, então, aquelas cenas. Eles assistindo ao jogo da Copa do Mundo de 2014, Alemanha e Argentina, não existiam. Eles comendo pizza, não existiam. Então, assim, é mais nesse sentido. Obviamente, eles conviveram na vida, eles ainda convivem, de certa forma. Mas, no Ed, não são brothers, best friends, nem nada. O filme deixa isso muito bem claro, porque eles são muito diferentes, né? O Mundo de 2016, da ala mais conservadora da igreja católica. E o Papa Francisco, que é da ala mais progressista da igreja católica. É um papo mais popular, tudo mais. Tem esse apelo popular maior, principalmente com os pobres, com as minorias. Enfim, então, é bom deixar claro isso. Então, assim, como o filme sempre deixa claro isso, que ele é mais, tem essa dinâmica, ele não tem essa, não foi vendido como, nossa, que história linda de amizade, vamos inventar que eles foram, são mega amigos, não sei o quê. Não, não é um filme que é vendido dessa forma, colocado assim, pra gente. Então, eu acho que é um filme, assim, é um filme muito, eu acho que ele peca em alguns momentos, mas, assim, é um filme muito bem dirigido pelo Fernando Meirelles, é um filme que, é um filme que explora muito, é uma questão, é muita questão de atuação. As atuações do Jonathan Pryce e do Anthony Hopkins são excelentes, assim, Anthony Pryce até fala espanhol no filme, né, por causa do Papa Francisco. O Anthony Hopkins, né, fala alemão. Assim, é uma dinâmica muito boa, os dois têm uma química muito boa. É muito legal ver, assim, esses dois atores, que são atores extremamente respeitados na indústria, mas que eles estavam meio, eles não são atores que estão sempre nos holofotes. Anthony Hopkins esteve muito, né, por causa do Silêncio dos Inocentes, o Hannibal, o Contra o Marcado, enfim, o Westworld também, mas ele não é um ator que tá, tipo assim, no cinema, Oscar, assim, tem muito tempo que ele não aparece, né. E o Jonathan Pryce nunca foi indicado a Oscar, mas ele é um ator também muito conhecido, especialmente nos últimos anos, ele teve papel de destaque em Game of Thrones, né. Então, assim, é legal ver esses dois atores que são, assim, são atores mais velhos, que são extremamente respeitados, e numa produção do Netflix, e em um filme muito bacana, muito bem, eu acho que é um filme muito bem escrito, é um filme que eles mostram, assim, é legal ver esses dois atores super, das antigas, né, do cinema, atuando juntos, mostrando, assim, é uma aula de atuação que eles dão. O que eu acho que peca no roteiro do Dr. McCarthy, é a questão do, porque o filme, ele mostra, apesar de deixar muito claro que o Jonathan Pryce é o protagonista dentro do Hobbit que é o coadjuvante, que o filme acompanha, assim, os anos em que, assim, período em que o Benedito XVI tomou posse, né, depois mostra o ano anterior ao que ele pede, ele pede renúncia, né, a função de papa, e mais o final, mostra o papa Francisco sendo eleito papa, e assumindo essa função. E tem muitas cenas do filme, são cenas realmente reais, algumas imagens de televisão, da votação, né, a votação do Benedito XVI, depois a votação, a votação do papa Francisco, a morte de João Paulo II, mostra também cenas reais, e no finalzinho também mostra as cenas dos dois realmente na vida real, os dois se encontrando, assim, é bem fofinho, assim, é bem fofinho, fofinhos os dois são fofinhos, né, mas, assim, tem essa questão, essa coisa, é um filme que, assim, ele mostra que ele tem essa preocupação em também ser um certo documento, apesar do roteiro, muitas cenas não serem reais, ele tem essa preocupação em ser assim, olha, obviamente, essas cenas não aconteceram, lógico que tudo é adaptado para o cinema, faz parte, mas os diálogos mostram muito bem, assim, a questão de como que cada um pensa, o filme deixa isso muito claro, quem que é o Benedito XVI e o Papa Francisco, o que eu acho que peca é que o filme mostra muito do passado do Papa Francisco na Argentina, a questão polêmica que até hoje muitas pessoas, especialmente na Argentina, são divididas em relação a ele, muitas pessoas consideram que ele meio que contribuiu para a ditadura militar na Argentina, e que ele não ajudou muito, ele foi meio que conivente com a ditadura, então o filme mostra muito isso, esse conflito que o Papa Francisco tem com ele mesmo por causa do que aconteceu na vida dele nessa época, e a questão do Benedito XVI, o filme tem algumas cenas que mostram as pessoas chamando ele de nazista, especialmente uma das cenas que mostram realmente, depois que ele foi eleito Papa, tem uma cena que mostra realmente uma gravação de um jornal na época, que realmente é verdadeira, e um cara falando ah, ele é um nazista, não sei o que, então assim, tem essas questões, essas controvérsias em relação a ele, ele é um papo controverso em relação a muitas coisas que ele falava, ele é muito conservador, mas tem essa questão também dele ser atribuído ao nazismo, falando que muitas pessoas consideram ele nazista ainda, e o filme não mostra isso, eu até achei que em algum momento isso ia acontecer, mas o filme lida mais com essa questão do fato dele ser muito conservador, dele ter uma cabeça mais fechada, de, das questões dos escândalos de corrupção, de abuso sexual na igreja católica, mas o filme não aborda essa questão do passado do Benedito XVI, que eu achei que isso foi um, foi uma falha no roteiro, eu acho que eles podiam ter feito isso, porque fizeram isso com o Papa Francisco, podiam ter feito com o Benedito XVI, mesmo ele sendo coadjuvante, eu acho que ficou pobre nesse sentido, podiam ter mostrado o passado dele, e uma coisa também que eu achei que faltou, que, como o filme mostra muita diferença dos dois, a relação ao pensamento, não sei, eu acho que o Papa Francisco, o filme deixa muito claro, claro, que ele tem essa preocupação com os pobres, de ajudar as pessoas mais pobres e tudo mais, mas não sei, eu acho que, é um filme mais questão, tipo assim, mostrando o relacionamento dos dois, e algumas, muitas divergências que eles tinham, é mais um filme que preocupa em mostrar isso, do que ser um filme que faça a gente realmente refletir sobre o mundo que a gente já vive hoje, e como a Igreja Católica está nesse contexto, eu acho que é um filme que não acabou me fazendo, eu achei que, eu esperava mais, eu achei que fosse um filme que fosse colocar em discussão as questões dos mais pobres, a desigualdade social, a questão da homossexualidade, que são coisas que a Igreja, do celibato, do aborto, são muitas questões que envolvem, polêmicas, que a Igreja Católica tem mudado o seu posicionamento nos últimos anos, especialmente com o Papa Francisco, e que o filme não aborda isso muito, ele cita brevemente, mas não explora muito bem, então, eu senti falta disso também, mas de forma geral, assim, é um filme bem escrito, eu achei uma dinâmica muito legal que o Andrew McCartney fez no roteiro, o Fernando Meirelles também dirige muito bem, não é uma direção impecável, nem nada, mas é uma direção muito boa de atores, o Anthony Hopkins e o Jonathan Pryce estão muito bem no filme, eles têm uma química excelente, e eu fiquei impressionada com a habilidade do Jonathan Pryce de falar italiano, fala espanhol, então, assim, e ele, a língua mãe dele é inglês, e o Fidel convence, tipo assim, o sotaque que ele usa no filme, realmente dá pra você ver que você acredita que a língua dele, a mãe da natural, não é em inglês, então, ele foi muito bem, eu queria muito que ele fosse um de cada Oscar, acho que ele merecia, ele é um excelente ator, acho que ele é muito underrated, ele é muito subestimado, o Jonathan Pryce, ele merecia mais do que ele tem de reconhecimento hoje, mas é isso, Os Dois Papas, tá disponível na Netflix, é um filme que é cotado pra Oscar de roteiro adaptado, ator principal, ator coadjuvante, e temos também, pode acontecer, melhor filme, mas eu acho que se tiverem 10 indicados, que é o máximo, que pode ter um filme, eu acho que aí ele tem chance de ser indicado, mas se eles indicarem só 8, eu não sei se Os Dois Papas entra pra se forem só 8 ou 7 indicados, não sei, eu acho que não, mas é isso, esse foi o meu review, se você quiser comentar aqui, nos comentários, o que vocês acharam do filme, fiquem à vontade, e eu converso com vocês por aqui, tá bom? Beijos!